Então, gente, tive que ir pra parte 2, porque o vídeo ficou, tipo, muito longo e a memória do meu celular acabou. Eu tive que parar. Mas, vamos lá continuar. Tem que ser bem rápido agora, gente. Como eu tô falando, tipo, passar aqui, não passei. Sobre o vídeo sim, parando. Nossa, finalizou, tive que pagar milhão de foto. E agora eu vou ter que dar aquela seladinha aqui, dar aquela vermelhadinha aqui. Eu acho que eu vou colocar um pouquinho de brilho aqui, eu acho, eu acho. Não sei direito, mas, tipo, no parte 2, é mesmo só pra finalizar o vídeo. Fazer isso aqui, e o rimeuzinho, e o tom aqui, meu irmão, tipo, simplesinho, meio que muito simplesinho, entendeu? Então, vamos lá. 3, 2, 1, parece que é tudo seladinho agora. O sangue não parou. Vocês viram? Vocês viram? Vocês viram? Eu vou te sentir um bobo aqui. Nossa, não. Parece que tá horrível, né? Mas não tá desse jeito aqui, tá pra vocês, tá bom? Ai, que lugar diferente. Agora, eu vou passar aqui bem rapidão. Aproveito não ficar com mais tão curto. Ó, porque eu ganhei esses dias, nunca usaram. E aí? E aí? Se inscreva no canal. E aí gente, já até esqueci que eu tava gravando. Olha gente, agora vou ter que sobrir. Eu vou passar o quê? O Porsche pra combinar, vou passar aqui um brilho não. Esse aqui. Que é da cor aqui, gente. Mas tipo, parece. Isso aqui tem brilho, por isso que eu não passo aqui. Tem brilho. Gente, depois eu vou fazer um canal claro assim. Tipo, só dela dançando, entendeu? Mas quem sabe eu boto seja fada também, né? Eu não sei. Vocês acham que eu preciso... Olha pra cá. Eu preciso fazer alguma coisa aqui. Eu não sei. Gente, vou ter que acelerar o vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal. Tchau. Gente, não vai pra baixo três. Eu não quero a pra baixoo. Não vai pra baixo três.